Hoje começa o feriado da Semana Santa e eu não se canso de falar Mãe Assimem, fala demais, quero pedir a vocês, pelo amor de Deus Cuidado dobrado nas estradas, porque nesses dias o movimento dobra Vai devagar que chega depressa a coisinha Aproveita a viagem, apresseia as paisagens, as gostosuras do caminho Escuta o sotaque das pessoas de cada lugar que você passar E você vai ver que a viagem fica muito melhor Junta a semente das frutas que você comer esses dias E esparrama elas pela estrada Esparrama também a sua alegria, a sua gentileza, os seus conhecimentos E quando a Páscoa chegar, fique em Páscoa Em Páscoa a Vida, em Páscoa o Mundo, em Páscoa o Semana A Páscoa está em Páscoa o Semana